Música 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 Vamos lá, vamos lá. Se vai um pouco perdido, tira uma sentida. Fica uma sensação de 100km. Vai um pouco alto. Um pouco mais. Um pouco mais. Em caso de baixar um pouco, um pouco alto. Um pouco mais. Um pouco mais alto. Vamos lá. Vamos lá. Não pode esperar que o avião tira. Tira lá. Vire para a pista. Vem. 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 Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Sempre se vea uma velocidade numa vezima. É bem rápido. Um a 40 a menos. Um. Muito bem. Um. Um, o do The Atema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Doce a te motor, sim. Vamos lá. Trata, trata, rápido. Que te passarás, te overchutarás. Aí. Muito bem. Agora, o nível de alas, deixa que saiba onde vol. Tiradir um pouco. Aí. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perfecto, motor. Vamos lá. E aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.